Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo Nesse vídeo de hoje eu vou falar do rendimento da caçadura a mais Bom, fique conosco até o final Se inscreva no canal Pessoal, antes de mais nada Se você deseja concorrer a uma caçadora a mais Com um cilindro grande, com um cano de 24 polegadas de 5.5 Basta acessar o chumbo no matador Adquirir R$100 no chumbo Para você estar concorrendo a uma caçadora a mais Se você deseja comprar também com a Santa Paz Ou na Céu 2 Brasil Pode comprar com a gente também Que R$100 também te dá direito A concorrer a caçadora a mais, tá? Mas vamos ao que interessa, tá bom? Hoje nós resolvemos fazer um vídeo de rendimento É uma das perguntas frequentes dos nossos clientes Dos nossos amigos Quanto rende um cilindro de 450cc? Isso depende muito dos ajustes que você faz, tá bom? Mas o ajuste que eu fiz aqui hoje foi Câmbulo de 24 polegadas, tá? Vocês podem ver aqui, ó Tá quase, então Menos uns 8 milímetros aqui aparecendo, tá? Ela não tava na mínima Ela tava na média, vamos dizer assim A mínima é aqui, ó Tá? Mínima aqui atrás, tá bom? Mas tava aqui na média Se eu quisesse colocar mais forte também colocaria Foi colocado 250 bar nesse cilindro E foi utilizado ela até 50 bar Ou seja, nós atiramos de 250 bar Até 50 bar com cano de 24 polegadas Utilizando o primeiro estágio, tá? Então essa foi a regulagem que foi usada Essa daqui foi a regulagem, tá? E o primeiro estágio Em nenhum momento nós utilizamos o segundo estágio Vocês, pode ser que vocês duvidem, tá? Mas com a válvula de alto fluxo Ela rendeu 180 disparos com certeza Tá? Essa é a certeza absoluta Rendeu 180 disparos De 250 até 50 bar Utilizando 200 bar de pressão, tá bom? Bom, é... O tiro mais forte foi de 1.053 FPS Que dá aproximadamente Com esse chumbo aqui, ó De 14.35 dá 47 joules O chumbo levinho, levinho Deu 47 joules Mas a média, pessoal Deu 878 A média desses 180 disparos Deu 778 FPS Que dá 268 metros por segundo E com esse chumbo aqui Gera 33 joules É uma arma que tem muito rendimento E tem muita energia também O que vocês têm que prestar atenção nesse vídeo No vídeo de rendimento Porque eu não fiz agrupamento Minha intenção não é fazer agrupamento Minha intenção foi não estragar o meu cronógrafo Eu não queria acertar o meu cronógrafo O meu medo era acertar o cronógrafo E estragar o meu cronógrafo Meu cronógrafo custa R$1.200 Mas é um cronógrafo profissional Então eu não queria estragar ele Mas coloquei lá no alvo Então foi feito os disparos A 22 passos Que dá aproximadamente 22 yards Ou aproximadamente 18 metros Então vocês viram que com chumbo leve Entregou lá no alvo 33 joules Não é na ponta do cano não É lá no alvo Então a preocupação minha não foi agrupamento A minha preocupação foi rendimento Primeira coisa Válvula de alto fluxo sem restrição Se eu quisesse colocar Esse paracolzinho aqui para estrangular Ela ia render muito mais de 180 disparos Claro que não teria um disparo de 47 joules Todos os disparos ficariam mais controlados Ficariam mais estabilizados Com certeza ia render mais disparos ainda E ia ficar mais constante Mas o que é interessante vocês perceberem Aqui na caçadora é o seguinte Que nos primeiros disparos que foram efetuados Foram os disparos mais fracos O que isso quer dizer? Como estava com 250 bar E eu utilizei o primeiro estágio Como tem muita pressão no cilindro Ele não abre a válvula completamente A válvula abre pouco Então os tiros ficaram mais fracos no começo Depois foi abrindo Quando chegou em 180 bar começou a abrir a válvula completamente Utilizando o primeiro estágio Isso percebe-se no vídeo Se você tiver paciência de assistir o teste de rendimento Vocês vão perceber essas velocidades O que eu quero dizer? Essa energia Que foi colocada aqui com a válvula de alto fluxo No primeiro estágio Se você vai praticar o tiro ao alvo Se você vai praticar o abate de pequenos animais Principalmente aquele rato que voa Vocês conhecem o rato que voa, né? Não preciso explicar aqui para vocês É um rato que voa que às vezes você não precisa utilizar tanta energia Você precisa então encher até 250 bar Você não precisa colocar 250 bar Se você vai praticar o abate de rato que voam Você pode encher até 150 bar Você coloca 150 bar de pressão nela Ou seja, você não precisa sofrer para encher Você não precisa ficar sofrendo para encher até 250 bar Enche até 150 bar Utiliza chumbos leves de 18 brains para baixo Você vai ter precisão Você vai ter constância E você vai render no mínimo uns 80 tiros Ou 90 tiros Ou 90 disparos Se você pegar 180 dividido por 2 Dá 90 Então de 150 até 50 bar Você vai ter 90 disparos Isso garantido, tá? Nessa regulagem que eu estou falando para vocês Se quiser colocar a restrição de fluxo aqui Não tem problema Vai render mais tiros Vai ficar mais estabilizado Se você quer alta potência Você quer que passe nos 1053 com chumbos leves Basta você encher até 250 bar Coloca 250 bar nessa arma Nesse cilindro E use o segundo estágio Porque quando tem bastante pressão Você tem que usar o segundo estágio Para abrir a válvula completamente E você vai gerar muito mais velocidade Muito mais energia Essa é as configurações da caçadora Você faz o que você quiser Tem uma arma aqui Essa arma é o The State Wolverine Essa arma custa hoje no mercado De 14 a 18 mil reais Dependendo de quem tem uma arma dessa Essa arma aqui Ela tem 300 cc E ela dá 30 disparos só Porque ela não tem regulagem nenhuma Ela não tem regulagem nenhuma Então ela dá 30 disparos Ela trabalha 250 bar Até 180 bar Então não pode trabalhar com ela Abaixo de 180 bar Então é 30 disparos só Uma arma Para pagar barato aí 14 mil reais Usado O que eu quero dizer é o seguinte Quem é motorista aqui? Eu sou motorista Quando você está aprendendo a dirigir Você começa em alta velocidade? Você começa dando arrancada Dando cavalo de pau Coisa parecida Se achando bonzão? Não Quando você está aprendendo a dirigir Você começa devagarzinho Seu pai não te ensinando Ou seu irmão Ou mesmo na autoescola Você vai na primeira Segunda Dificilmente você coloca a terceira Você sempre é devagar Terceira Aprender a estacionar Essa é a grande realidade Estamos recebendo muito cliente Que está migrando de arma de fogo Para arma de PCP Muitos Não são poucos E muitos não tem conhecimento de PCP Não tem conhecimento de PCP PCP E não trabalha igual arma de fogo Não trabalha igual arma de fogo Apesar de ter bastante energia Ela não é uma arma de fogo Então você tem que aprender a trabalhar com ela Então o que eu quero dizer? De acordo com que você vai ganhando experiência na arma Você vai conseguindo Adquirir a experiência na arma Você começa a melhorar Sim o seu agrupamento O seu rendimento A sua precisão Tá? É uma arma que você faz de tudo Você pode colocar vários calibres Você pode atirar flecha Você pode pescar Você pode praticar o tiro esportivo Você pode fazer abatos pequenos Médios e grandes animais Ela é uma arma multiuso Que custa Um quinto De uma arma dessa daqui Custa um quinto Ou seja Uma arma dessa aqui hoje Do jeito que ela está aqui Sem a luneta E sem a milpela Custa 3.300 reais Para 14 mil reais É muito longe Tá? Não estou falando mal da arma não Estou falando de valores Valores financeiros Então uma arma Que se você jogar bem reguladinha Você tem Muito Muito Potencial O potencial dessa arma É muito grande Tá? Aceita Vários tamanhos de cano Aceita Vários ajustes Então não tem como comparar Essa arma Com aquela arma lá Não tem jeito de comparar Tá? Aquela arma Multiuso mesmo Tá? Agora O que eu quero dizer é o seguinte De acordo com que você vai atirando Com essa arma Você vai Aprendendo a trocar as marchas Você vai Aprendendo a ajustar A arma Tanto Para baixa potência Quanto para alta potência Você consegue fazer Esses dois ajustes Com essa arma aqui A nossa válvula Te permite Vários tipos de ajustes Vários tipos de gastos De ar Então Essa é a grande realidade Dessa arma Uma arma Que rende 180 disparos É muita coisa E mesmo que você Não queira dar 180 disparos Você queira usar Apenas 150 bar Para você não cansar Para encher E quer apenas Matar rápido Que voa Você coloca 150 bar No primeiro estágio Ela tem Um rendimento Muito superior A 250 bar O 250 bar Você vai utilizar Para alta potência Para alta energia Tá bom Por que eu estou dizendo isso Que você vai notar Sim Quando você pega Uma arma dessa Você vai notar Essa diferença Você vai ver Que ela te permite Vários ajustes Te permite Você utilizar Vários chumbos Desde chumbos leve Desde chumbos médio Desde chumbos pesados Ela tem o extra pesado Essa é o diferencial Dessa arma Tá Então Para quem quer saber O rendimento Com a válvula de alto fluxo 250 bar Até 50 bar São 180 disparos Com certeza Utilizando Esses ajustes Que eu estou passando Aqui para vocês Esses ajustes Que eu estou passando Aqui para vocês Válvula de alto fluxo E fica Show de bola A grande preocupação minha Não era o agrupamento A preocupação minha Era o nosso Campeão Cronópolis Então Vocês podem acompanhar O rendimento E eu vou falar Uma coisa para vocês Toda vez Que eu vou testar Essa arma Ela me impressiona Em qualquer sentido Principalmente Essas regulagens Que ela te permite Quando você tem conhecimento De IPCP Você ajusta Essa arma Da maneira que você quiser Do jeito que você quiser Para o abate Que você quiser E na distância Que você quiser Muita gente Me pergunta Cleves Por que você Não faz disparos A 50 100 metros De atentamento Porque A maioria Dos nossos clientes A maioria Dos nossos clientes Novos Clientes novos Que estão migrando De arma de fogo Para IPCP Eles não tem Esses conhecimentos De pressão De ajuste Ele vai receber Essa arma Na casa dele E ele vai Tirar Na casa dele Então Esses testes Que a gente faz É para ele Saber O que ele está Recebendo Ele chega lá Ele coloca lá A tia E fala É igual O que o Cleveson fez Está igual Porque não adianta Eu fazer Testes de 50 100, 100 metros Para falar Para vocês Que a arma É boa Sendo que A maioria Das pessoas Que estão comprando Essa arma Está migrando De arma de fogo Para cá E não tem Conhecimento Da arma Não tem Conhecimento Técnico De como A arma Funciona Então ele chega Ele fala Eu quero a arma Para tal coisa Tem que começar De pagar Tem que começar De pagar Ajustando O quintal de casa Vai ajustando Ali Ajustando aqui Daqui a pouco Você está fazendo Miséria Com a arma Dessa Miséria Então essa arma Sim é precisa A longa distância A média distância E a curta distância Todos Sem exceção Na hora que recebe A arma Testa no quintal De casa Todos Não tem exceção Depois Claro que depois Eles vão para campo Vão achar em campo Mas o teste Geralmente É no quintal De casa E por isso Nossos vídeos São no quintal De casa E por isso Que hoje Nós estamos fazendo Teste de Rendimento Teste de potência Teste de alguns chumbos Para que a pessoa Tenha pelo menos Um pouquinho De noção Dos ajustes Que deve fazer Um pouquinho De noção Dos chumbos Que deve usar Tá bom? Pessoal Fiquem aí então Com o teste De rendimento Teve alguns disparos Teve alguns disparos Que o cronófilo Marcou erro Ou o cronófilo Não marcou Tá? Depois que eu vi Que tinha Que estava tendo Muitos disparos Que estavam tendo erro Muitos disparos Que ele estava Não cronografando E eu comecei A separar o chumbi Então Um disparo Que o cronógrafo Não dado Eu tirava o chumbi E colocava do lado Ah não marcou E colocava do lado Para eu saber Quantos disparos Real deu Então Deu mais de 180 disparos Se você colocar Se você colocar Se você colocar Esse parafuso Aqui Vai Bombar Tá? E vai ficar Mais estável Lembrando Que a arma É uma arma multi-uso Que você pode Irmular para alta Potência E também para baixo Tá bom? E fica precisa sim Beleza? Muito obrigado E até a próxima Valeu? 250 bar É uma arma Vamos lá. 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 Vamos lá.